E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft hoje E hoje a gente vai aprender uma coisa que vale pra grande parte das pessoas que estão fazendo PvP, certo? Isso é se você é mago, se você é Warlock, se você é healer, tá? E o que é isso? É o Fake Cast Por quê? Toda vez que você solta uma magia, você tem uma escola de magia Então no caso eu sou Paladino Holly, eu tenho essa escola de Holly E se alguém cancela minha magia, eu não posso soltar nenhuma habilidade dessa escola, certo? Isso é muito importante Por quê? É diferente de quando você está silenciado Quando você está silenciado, você pode simplesmente clicar Por exemplo, Divine Shield Ou usar o Trinket que você sai Porque é um status negativo, tá? E esses dois negócios tiram Agora, quando você é interrompido da sua escola de magia, você não pode soltar, certo? E isso é muito importante E o que é o Fake Cast? É no momento que você solta a magia, você cancela Você se move ou independente, você pode apertar até Ask Mas o importante é você fazer isso Até você ver que a pessoa soltou a magia que interrompe Vamos ver isso em ação? Então, por exemplo, aqui você está vendo o Warrior batendo em mim E no momento que eu solto, eu fico cancelando Vocês vão ver que eu vou fazer isso várias vezes Porque ele não sai de mim E ali embaixo, eu tenho a DD1 que mostra o tempo que precisa Para voltar à habilidade dele de cancelar Então, neste meio tempo, eu sei que ele não vai cancelar Ele pode fazer outras coisas, mas cancelar a minha magia não vai Certo? Então, é muito importante vocês aprenderem a fazer isso Contra no PVP, seja nível alto ou nível baixo Tá? Então é isso É rapidinho Eu vou deixar aqui com o clipe das arenas Para vocês verem como foi Ok? São arenas aleatórias com uma pessoa que eu achei X aí Mas só para deixar um pouquinho mais emocionante Ok? Então é isso Eu sou o Cadão, eu fico por aqui Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal Até a próxima e Valeu! Tchau 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 Tchau